Série de Grim Fandango E bora lá mano, vamos esperar esse carinha da luz passar aqui novamente Vamos tentar pegar essa luz dele na força, já que ele não quer nos dar a luz E só fica dando voltas em círculos aqui, vamos pegar a força Tô com a ideia com o Glotts? Você está bem? Sou um espírito da terra, Manny, não do mar Aguente firme, irmão Calma Glotts, calma que já vamos sair daqui Ele está dando a volta ali, perto da pérola Que na verdade ele pensa que é a lua, né mano? É muito doido esse bichinho da luz, velho Eu não posso sair daqui, dessa região da luz Mesmo se eu quisesse, eu não poderia sair Ele está voltando já Daqui a pouco ele aparece aqui na esquerda E vamos trocar mais uma ideia com ele antes de tentar pegar a luz à força, né mano? Cadê esse bicho, velho? Aí, está aqui, ó Amigo! O quê? Mais sobreviventes? Acabei de passar por outro naufrágio, não faz cinco minutos Você pode mandar ajuda? Oh, claro! Prometo pedir ajuda no primeiro orelhão que eu encontrar O que você está fazendo aqui? Tentando sair da terra dos mortos, como todo mundo Por que você está andando em vez de pegar um navio? Cansei de esperar por um barco em Rubacava Achei que seria mais rápido assim Por que eu não pensei nisso? Está tudo bem com a sua sobrancelha? Isso são cracas, gênio Não ando depressa o suficiente para me livrar delas Então elas se amontoam Mas eu não ligo São a única companhia que eu tenho Que nojo, mano Tem umas, sei lá, uns vermes na sobrancelha, mano Como você sabe para onde está indo? Está vendo a lua ali? Sempre fico com ela à minha direita Assim sei que estou andando em linha reta Mas... O truque mais velho do mundo Você já não deveria ter alcançado terra firme? Estou tentando atravessar um oceano enorme, rapaz O que você queria? Eu já fiz isso Em um barco Um barco? Nem me fale de barcos Há quanto tempo você está por aqui? Bem, vamos dizer assim Eu nem sempre fui desta cor O que há de errado com barcos? Nós tínhamos um tão bom Por que todo mundo fica sempre falando de barcos? Você tem um belo par de pernas Por que não usá-las? Posso adivinhar? Você morreu num naufrágio? Um naufrágio teria sido melhor do que o que aconteceu conosco O equipamento deu a rota errada Ficamos perdidos por semanas Sem comida Sem sombra Começamos a jogar os mortos no mar Mas os tubarões começaram a seguir o barco E o que aconteceu no final? O que aconteceu foi que aprendi três lições valiosas Fique longe de barcos Quando quiser navegar Confie apenas na lua e nas estrelas E quando só restarem dois Não durma nunca Como você mantém a luz acesa por tantos anos? Bem, encontrei esse coral Do tipo que brilha no escuro Uma coisa incrível Brilha como vagalume E parece não acabar nunca Eu já tive um desses Virou um belo gancho Acho que não era igual ao meu Porque você nunca esteve no lugar Onde o peguei Onde você encontrou o coral? Na quina do mundo, rapaz É o único lugar em que ele existe Bem, não quero atrapalhar sua caminhada Está bem Nos vemos por aí Oh, luz mini em alto mar Vou deixar você brilhar Oh, luz mini em alto mar Vou deixar você brilhar Boa Hey, pare com isso, coral Vamos, 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 vamos Vá arranjar sua própria luz, rapaz O que aconteceu com o código Mano, não conseguimos pegar Vamos tentar de novo Esperar ele passar aqui novamente E tentar pegar essa luz Mano, ele não ficou muito feliz não Esperar ele dar a volta novamente Esperar ele passar aqui Vamos tentar pegar essa luz Mano, ele pensa que aquilo lá é a lua mesmo Almena e fumando debaixo da água Sem como ele consegue acender o cigarro Pode ser cigarro eletrônico Mano, vamos esperar ele voltar aqui Que nós vamos tentar pegar de novo Essa lanterna dele, mano Caraca, depois daqui Eu não lembro onde nós vamos A partir desse momento do jogo Desde lá do barco Das âncoras Eu já não lembrava O que nós tínhamos que fazer Tanto que na âncora Foi meio que na sorte Eu lembrava que eu tinha que Juntar as âncoras E colocar lá na janela do navio Mas eu não sabia Como eu ia fazer isso Foi meio que na sorte Vamos ver Ele está voltando já Será que eu preciso usar a âncora Para pegar a luz Ter âncora na foice? Acho que não Glotto, você poderia me ajudar Você é bem mais forte Do que o bicho E do que eu também Cadê, mano? Cadê o cara? Ele está vindo Mano, ele realmente acha Que está andando Ele pensa que nós somos Outros sobreviventes Que doido, mano Boa, Glottes O que devo fazer com isso? Siga-me Para onde está me levando? Para a lua Manny, isso é? A pérola Oba! Eu sabia que iria encontrá-la Algum dia Estou rico, rico, rico Rico, rico Shhh Alguma coisa está acontecendo Manny O que está havendo? Não sei Mas não gosto do jeito Que aquela coisa Está olhando para nós Tá, vamos ver Mano Temos que entrar Nesse submarino Não vou descer ali Com aquele monstro Olhando para mim Só que tem aquele monstro Ali, velho Vamos ver Aquela pedrinha Ali do lado Se conseguirmos Se conseguirmos fazer Alguma coisa com ela Ó, o bicho está não olhando Mano Ele está nos seguindo Com os olhos Velho Que parada é essa, mano? Olha a mão boba, molusco Não dá para dialogar com polvos Tenho coisas mais importantes Para pensar do que em roubar joias Eu não Não quero ficar enroscado naquilo Mano É uma pedra Com uns tentáculos saindo Vamos dar a volta aqui Ah é, essa prata vai pegar o bicho agora Boa, luzinha Ei, pare com isso Ei, pare com isso Ei, aonde você vai? Não pode me deixar sozinho aqui Volte aqui Está voltando Beleza, agora sim Estamos dentro do submarino Mas vamos pegar uma carona Beleza, vamos lá para a quina do mundo Não estamos dentro do submarino Nós conseguimos pegar uma carona Né, mano Mas, mano Os caras estão trabalhando Valeu aí, senhor polvo Manny Nem pergunte, colega Porque eu não sei Tá, vamos lá então, mano Vamos, Manny Vamos ver se há alguma coisa por aqui Só tem água escura naquela direção Tá, não dá para ir para lá Não dá para ir para cá Aqui dá, hein Larguem suas ferramentas Vamos lá no foro daqui Rapaz, se eu tivesse pego aquele livro de volta com o Terry Iria causar muita agitação por aqui Ia mesmo, velho Larguem suas ferramentas Vamos lá no foro daqui Rapaz, se eu tivesse pego aquele livro de volta com o Terry Iria causar muita agitação por aqui Mano, os caras não estão nem aí para nós, ó Larguem suas ferramentas Fala só a mesma coisa Vamos ver, dar a volta aqui Eu nem me encontrei que faz alguma coisa ligado a isso aqui Mas não lembro o que Nossa, mano Você vai, Manny Ah, podemos descer aqui A corrente Corrente do que? De uma âncora, talvez Nossa, é uma mega âncora, mano Não, é um navio Navio que serve de âncora, talvez Descemos aqui no navio, mano Estou ouvindo um barulho Vamos dar a volta aqui Não quero me aproximar mais da quina Não quero... Será que eu estou ouvindo um barulho, mano De gente consertando alguma coisa? Não quero me aproximar mais da quina Não quero me aproximar mais da quina Ele está com medo É, para lá ele não vai Bom, não sei o que temos que fazer aqui Então vamos subir novamente Vamos em direção ali em cima, mano Caraca, mas só posso por aqui? Não posso voltar do... Aí, ó Vamos subir aqui Olha, mano Saímos da água Vamos subir essa escadinha aqui Controlar... Podemos controlar o ingácio ali Só que eu acho que agora Isso daqui não vai servir de nada, mano Vamos ver o que mais temos aqui Não tem nada Para cá também não tem nada Para cá não dá para ir Caraca, essa parte vai ser embaçada, hein, mano Vamos descer novamente Ó, tem uma alavanca aqui, mano Vai Ó, não sei para que serveu essa alavanca Vamos voltar aqui e vamos entrar nessa porta, mano Beleza Estruturinha aqui bacana, hein, mano Vamos entrar aqui Hum, essa porta está trancada Está trancada Não tem nada por aqui Não Essa porta está trancada Tinha alguma coisa ali para o lado, mas não tinha nada Ó, vamos lá Não sei porque o Glótus não vê Acho que ele não passa nessas portas, né, mano Está vazio? Tomar um cigarrinho, ó Tem um cinzeiro aqui Já estamos mortos mesmo, né, mano Ah, 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 Matt, mano, não é? Matt? Manny, o que você está fazendo aqui? Queria saber como vai indo a sua viagem Eu sou seu agente de viagens, esqueceu? Aliás, obrigado pela garrafa de champanhe que você mandou Acertou em cheio Você ia cair numa armadilha Eu estava tentando avisá-lo Tommy não estava me usando como isca Eu não queria que você ficasse preso como eu Presa? E onde está a cela? Ou você está dividindo a cama com o carcereiro? Se é isso que você pensa de mim Então por que veio até aqui? Porque aqui é o lugar dele Aqui, trabalhando pra mim Eu sabia que você ia acabar aparecendo Certo ou errado, Manuel Calaveira está sempre no time vencedor, não é, Manny? É por isso que está aqui agora Eu vou sair desse rochedo E levar todas essas pessoas comigo Manny Não há como sair desta ilha Você está preso aqui no meu pequeno programa de treinamento de executivos Preciso que você me substitua aqui Tenho de voltar para a cidade onde as coisas acontecem Desculpe, Manny, mas eu precisava entrar Minha pele estava ficando toda enrugada Dele eu não preciso Não, mano Manny Eu lembro desses anjinhos, esqueletos Eu lembro desses anjinhos, velho Eles são bem legais, mano Olá, angelitos Vou morder você, juro por Deus Por favor, não morda mais ninguém, Pugsy Foi por isso que nos puseram na gaiola Por que vocês querem me morder? Você é o novo chefe malvado O senhor Hurley disse que você é pior do que ele Ele disse que você tem uma serra de ossos Se vocês me morderem, vou processar seus pais Nossos pais? Ei, ei, não chorem, crianças Por favor, parem de chorar Por que eu sou tão ruim nisso? Eu me chamo Manny Caladeira É você O senhor Hurley nos contou sobre você Foi você que tentou enganar Matt Pobre Matt Eu não enganei ninguém O senhor Hurley disse que deveria cuidar de Matt Mas você roubou a cliente dele É verdade? Caramba, mas eles confiam muito nesse domino, hein, velho Matt é minha amiga? Pergunte para ela Ela já nos falou sobre você Sempre que falo seu nome, ela fica tão triste Não sei o que você fez para ela Mas vai se arrepender Vou tentar explicar tudo para vocês Bem, eu tinha esse emprego Vender pacotes de viagem para as almas imigrantes Se eu vendesse um certo número Poderia sair da terra dos mortos Bem, eu estava numa fase ruim E precisava de uma boa comissão Então... Você é malvado! Vá embora, homem mau! É, vá embora! Crianças, estou aqui para ajudar Mas não temos muito espaço aqui dentro Suas mãos são muito grandes para fazer lâmpadas Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola Você não pode fazer isso Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt Ela ficaria muito triste aqui sozinha Às vezes a gente escuta Matt chorar, sabia? Sou eu quem vai tirar Matt daqui O quê? Você não pode fazer isso Quem vai tomar conta de nós? Nós vamos ficar sozinhos Eles só choram, mano Estou aqui para ajudar a tirar vocês dessa gaiola Você não pode fazer isso Precisamos ficar aqui e cuidar de Matt Ela ficaria muito triste aqui sozinha Às vezes a gente escuta Matt chorar, sabia? Vai repetir uma fala aqui O quê vocês dois estão fazendo aí nessa gaiola? Fabricando lâmpadas Olha Estamos fazendo o melhor que podemos Por que você não nos deixa em paz? Nossa, moleque grosso, mano Minhas mãos não são muito grandes para fazer lâmpadas Então por que você não ajuda? Minha bunda é muito grande para esses pequenos poleiros Ah, vou contar para Matt que você disse essa palavra para nós Eu disse que ele era mal É que eu não tenho essas ferramentas pequenas, só isso Tome, pegue o meu martelo Suas criancinhas malvadas Ainda bem que vocês estão numa gaiola Pelo menos eles estão se divertindo, né, mano? Sabe, eu quero mesmo ajudar E por que não? Sou do sindicato marítimo Não posso trabalhar em fábricas Eu não sei o que isso quer dizer Quer dizer que ele não quer nos ajudar porque ele é mal Pensando melhor, talvez não Nós também não queremos Mas não temos escolha Bela gaiola essa de vocês O senhor Harley criava corvos demônios com cabeça de gente aqui Ele disse que se a gente tentasse fugir Mandaria os corvos atrás de nós E deixaria os corvos fazerem ninhos com nossos ossos Vocês esperem aqui e sejam angelitos corajosos Está bem? Está bem Nossa, mano Corvos demônios com cabeças de gente Caraca Vamos pegar esse martelinho Podemos precisar dele Eu poderia fazer uma pequena casinha de passarinho Se tivesse madeira e pregos pequenininhos Vamos guardar ele aqui Olha o que mais podemos pegar aqui Sem gavetas Aqui não tem mais nada Sem gavetas Aqui também não tem mais nada Vamos sair Pelo menos nós estamos trancados aqui, né, mano? O domino nessa altura já está fora daqui Ter ido embora Vamos falar com a Matt Todo mundo fuma nesse jogo, né, mano? É incrível Também não tem pulmão, né, velho? A gente se esforça tanto para ter uma coisa boa nesta ilha cruel Precisamos conversar Comece a falar Você é o vendedor? Preciso explicar muitas coisas Poupa o fôlego O domino já me explicou tudo Mas todo mundo confia nesse domino, mano O cara sequestrou ela, ela está confiando nele ainda Você precisa explicar muita coisa Ou eu? Sobre o quê? Por que você está trabalhando para o domino? Faço o que ele pede só para proteger as crianças Por que você me apagou com aquela garrafa de champanhe? Já disse para que você não caísse na armadilha de domino Se você tivesse entrado naquele navio, teria acabado aqui Aqui? Sim Por que aquelas crianças estão presas em uma gaiola? Como os angelitos têm asas, são os únicos na ilha que o domino não pode controlar Ei, se eles podem voar, vamos libertá-los Para que tragam ajuda Eles não podem voar tão longe, Manny Mas podem voar em torno de domino e também dar boas mordidas Então por que você fugiu do meu escritório? Fiquei tão constrangida e você parecia tão decepcionado comigo Não pude mais suportar O que você ficou fazendo durante todo o ano que passei em Rubacava? Estava perdida O que você... Não quero falar sobre esse ano, por favor Domino machucou você? Não tanto quanto eu machuquei, Domino Puxa, ele aguenta bem um soco É bem, vou parar com as perguntas Ótimo, agora se conseguíssemos que você parasse também com seu perfume Ei, agora sou um marinheiro, precisamos usar isso Venha, nós vamos sair daqui Está tentando roubar minha comissão de domino outra vez? Manny, você nunca desiste? Não quero a comissão, só quero tirar nós dois daqui Então por que simplesmente não perdem um dia de folga para o chefe? Não é possível que você ache que ele é o meu chefe? Ele é meu arque-inimigo Eu acho que ele é seu chefe e você acha que ele é meu caso Nossa relação parece não ter uma boa base de confiança, não é? Lamento ter insinuado que ele era seu caso Eu confio em você Bem, eu não sei se confio em você Mas vou lhe dizer o que poderia me convencer Diga Dê-me sua arma O que? E por que você acha que eu tenho uma arma? Você trabalha para a organização mais bem armada da Terra dos Mortos? Não venha me dizer que não dizer uma arma Não consigo entender de onde você tirou essa ideia absurda Sabe, você tem razão Há boato sobre um exército revolucionário que anda estocando armas Na verdade, para eles eu trabalho Manny, é melhor você voltar quando quiser falar a sério comigo, está bem? Beleza galera, então falamos aí com a Matt Vamos pegar só a meia calça dela aqui no lixo Vamos precisar dela Para mim está bom O que? O, o, a, hum A velocidade em que você trabalha Muito gentil, Manny Mas como você não é meu cheque Para mim tanto faz Ótimo Excelente Bom galera, então é isso Vou ficando por aqui Continuamos ainda E continuamos aí com a série No próximo vídeo eu continuo aqui com a série do Green Fandango Beleza? Então é isso Dê um like ou favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar na divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais